Hello, how are you doing today? So, let's talk about the present simple and continuous. So this is a challenge for you. Vamos lá para esse desafio do present simple e present continuous. Se você já fez as sessões aqui de verb tenses do simple e do continuous, então é uma hora de relembrar a diferença entre eles. Se você não fez, você vai aprender e se ficar com dúvidas, você ainda pode vir aqui e assistir mais aulas do simple e do continuous para tirar essas dúvidas. Então, o que é o simple e o que é o continuous? O simple, ele é quando eu falo algo, deixa eu achar aqui, algo direto. Por exemplo, I have, vamos ver o que eu posso ter. A expressão have dinner, lembrando que é jantar, né? Então, I have dinner every day, tá? Eu janto todo dia. O continuous é quando a gente usa o verbo to be e aí a gente coloca o ing no final do verbo aqui. I am having dinner now. Eu estou jantando agora. Então, a diferença é que o continuous, então, diz eu estou fazendo algo. I am having dinner now, estou jantando agora. E o simple fala algo direto. Eu janto todo dia. I have dinner every day. Essa é a diferença, tá? Eu preciso contar umas coisas pra você. Tem alguns verbos que a gente não usa com ing nunca ou quase nunca. Então, eu vou mostrar quais verbos são esses. Need é o verbo precisar. Você não diz em inglês, eu estou precisando de ovos. Você diz, eu preciso de ovos. I need eggs. A mesma coisa do verbo querer, que é want. I want eggs. Eu quero ovos. E o verbo gostar. I like eggs. Eu gosto de ovos. A gente não vai dizer eu estou gostando em inglês, tá? Salvo exceções, mas geralmente a gente não usa. A gente fala direto. I like, eu gosto. I want, eu quero. I need, eu preciso. Tá bom? Então, I have também muitas vezes a gente usa só I have. Então, por exemplo, assim, não dá pra falar I'm having eggs, né? Eu estou tendo ovos. Uma frase esquisita. Dependendo do contexto, tudo bem. Mas, assim, geralmente I have a gente usa. Mas, aí você viu a expressão de jantando, né? Aí tudo bem. Having dinner. I am having dinner now. Preciso do I am, tá? I am. Então, é importante que você lembre o que é o verbo to be. Que são essas três palavras aqui. Am, is. Cadê o is? Am, is e are. Isso é o verbo to be. Tá? Am, is, are. Essas palavras aqui. Are, am e is. Então, quando eu falo she is, estou dizendo que ela está. Então, eu preciso usar o verbo com ing na sequência. Cozinhando. Se eu tirar o ing, fica só ela cozinha. Ela está cozinha. Não. Então, eu preciso do ing. She is cooking. Tá? She is making. Ela está fazendo. Tá? A mesma coisa para o he, eu uso com is. Se eu estiver falando I, eu uso com am. I am making. E se eu estiver falando you, eu uso com are. You are making. Tá bom? Agora, então, eu vou sempre usar o verbo to be junto com o verbo com ing. You are cooking. You are having dinner. E quando eu não tiver o verbo com ing, eu não posso usar o verbo to be. Eu tiro fora ele. Então, assim, you have dinner every day. Você janta todos os dias. Tá bom? Quando eu for fazer uma frase negativa, direto, assim, eu não janto, você não janta, você acrescenta o don't. You don't have dinner every day. Você não janta todos os dias. Se a frase for com she ou com he, aí você usa o doesn't. He doesn't have dinner every day. Ok? Então, essa aqui é a explicação para que você consiga fazer o exercício. Vamos praticar um pouco do vocabulário juntos agora. Vamos explicar o vocabulário. Vou em opções para trocar aqui. Eu quero ver a parte do inglês na frente. Então, aqui é o I, tá? Então, vai repetindo comigo. I, you, he, she, am, is, are, don't, doesn't, want, need, like. Have. Studying. Cook. Cooking. Water. Sugar. Eggs. Dinner. Meat. Milk. Everyday. Now. Ok? Agora que você se familiarizou com o vocabulário, com as estruturas, vamos para os exercícios. Então, encontre em inglês essas palavras no spindle, né? Essas palavras e frases, tá? Por exemplo, number one, a palavra é eggs. Então, você escreve eggs aqui no number one. Então, pode pausar o vídeo para fazer o exercício e depois você volta para ver a correção. Ok. Ok, então, voltando para a correção. Number one, eggs. Number two, want. Want. Number three, need. Number four, making. Making, making. Number five. Oh, sorry. Number five, making. Number four, like. Number six, cooking. Number seven, dinner. Dinner. Oh, it's not here. It's here. Dinner, 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 dinner. Dinner. Number eight, meet. Meet, meet. Number nine, every day. And number ten, now. Now the sentences. Você está fazendo janta agora. You are making dinner now. Acertou? Lembrou que tinha que usar o ar com o ing aqui para dar a ideia de está fazendo? You are making dinner now. Você gosta de leite. You like milk. You like milk. Ela não quer açúcar. Lembrou que com o she a gente usa o doesn't? E que o verbo want nunca tem ing. She doesn't want açúcar. Eu preciso de leite. I need milk. I need milk. And number 15, 16, and 17. You can share with your friends and your classmates during your class. All right? See you next class. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.